Pra lá no De20 Grunda agora Pra lá no De20 grunda, lá pessoal Vai lá, cadê? Atenção, Juzinho aqui, Juzinho, solta a Giranda Os fundetes, o Juzinho, cadê o Juzinho pra cá, pro Sol, Juzinho Gente, é milhagem aqui, é milhagem aqui É milhagem aqui Atenção, pessoal da De20, pra lá, pra assim a Giranda